O vídeo feito no Jardim Curitiba 1 mostra vários jovens quebrando a quarentena para soltar pipa. Eles deixaram essa lata com linha de cerol para trás. O mês de julho ainda nem chegou e duas pessoas já sofreram acidentes por causa de linhas com cerol. As vítimas foram socorridas e passam bem. Uma delas é o Rogério, de 30 anos. Ele mora no setor Santa Luzia e teve o pescoço cortado enquanto passava de moto pela Alameda Botafogo. Eu quero pedir que as pessoas se conscientizem, pais principalmente, que orientem seus filhos a não soltarem raia com cerol. Principalmente onde tem muita movimentação. Isso pode trazer acidentes graves e até mesmo a morte de alguém. Em 2006, a Guarda Civil Metropolitana começou a fazer o trabalho de conscientização da população sobre os riscos dessa brincadeira que virou caso de polícia. Só depois de 10 anos de trabalho intenso é que começaram a ter bons resultados. Nós começamos a ter os resultados positivos após 2016, que nós tivemos somente acidentes e não mortes fatais. E ultimamente, principalmente obedecendo o decreto estadual e municipal, na época do Covid, que nós estamos agora, nós estamos intensificando essa verificação em relação à utilização tanto do cerol, linha chilena e também indonésia. O cerol é uma mistura de pó de vidro ou pó de ferro e cola. Outras duas linhas bastante procuradas nessa época são as linhas chilena e a indonésia. São linhas industriais, geralmente coloridas e têm a mesma finalidade do cerol. Cortar. Na teoria, cortar linhas de outras pipas em competições. Na prática, uma linha dessa, se acertar o pescoço de um motociclista, pode terminar em morte. Graças a Deus, comigo, não aconteceu coisa pior, mas talvez outra pessoa pode não ter a mesma sorte que eu tive. Então, Polícia Militar, Guarda Civil, intensifica o patrulhamento, a fiscalização, para que essas pessoas não possam tirar a vida de alguém. Nós estamos fazendo serviço no acompanhamento a todas as regiões que têm a marca de ocorrências que nós consideramos vermelhas, ou seja, são as regiões de maior incidência. Mas o nosso serviço continuará sendo feito pelas nossas brilhantes equipes.